Olá, querido irmão, querida irmã, estamos começando hoje o nosso quinto dia da novena a Santa Gianna Beretta Mola. Que bom ter você conosco mais uma vez. Nos coloquemos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos a nossa oração inicial. Deus, Pai, que nos deste Santa Gianna como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-nos assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando nossas vidas ao teu serviço, junto aos que nos cercam. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste Santa Gianna à missão de médica do corpo e da alma. Vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo de tua serva, possamos entender a nossa dor e a de nossos irmãos, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe de Santa Gianna a coragem dos mártires, de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, de esperança e caridade. Faz-nos torná-la como exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Amém. Estamos no nosso quinto dia da novena e rezamos hoje pelos profissionais da saúde e da educação. Gianna fez de sua profissão uma missão, servir a Cristo na pessoa do irmão doente. Formada em medicina e cirurgia em 1949 pela Universidade de Pavia, na Itália, abriu seu consultório em Mêsero, nos arredores de Milão, em 1950. Especializa-se em pediatria na Universidade de Milão, em 1952. No consultório, transformada em lugar de afeto e amor, ela não buscava apenas curar enfermidades, mas também ouvir e aconselhar as mães. Suas palavras eram de conforto e ânimo, capazes de cicatrizar as feridas da alma. A santidade é o cotidiano da vida vivida à luz de Deus, disse Santa Gianna numa ocasião. Hoje, quinto dia da novena de Santa Gianna, rezemos por todos os profissionais para que trabalhem não somente em vista de garantir seu sustento material, mas de amar o próximo, exercendo a caridade de Cristo para com cada um. Em especial, peçamos a intercessão de Santa Gianna por aqueles que atuam nas áreas da saúde e da educação, para que encontrem verdadeiro sentido em suas profissões e abracem o compromisso de respeito à vida humana, ao orientar as pessoas e desenvolver suas atividades. Amemos, caros irmãos, muitas vezes, nos nossos dias, nos esquecemos que devemos ser santos em tudo, em nossas casas, em nossos trabalhos e não somente ao ver na igreja. Costumo já dizer em alguns momentos, né? Há muita gente no inferno com boas intenções e com a barriga cheia de hóstia, porque somente o comunga e se esquece de viver, de ser, agir como o Cristo que está no seu íntimo, também do lado de fora, seja na escola, na faculdade, no nosso local de trabalho, seja ele qual for, no comércio ou em algum lugar de educação, ou mesmo nos nossos hospitais de modo especial neste tempo. Precisamos buscar a santidade em todas as coisas, de modo especial naqueles momentos que nós nos esquecemos ou facilmente nos esquecemos de Deus. Façamos do nosso dia a dia este encontro pessoal com Jesus Cristo na pessoa do outro, independentemente do fato ou do momento ou da coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. São José Maria Escrivá, a quem eu também exerço grande devoção, nos ensina a ser santo no nosso dia a dia, no cotidiano. Em sua canonização, inclusive, o Papa São João Paulo II ensina exatamente isso. Ser santo do cotidiano, do dia a dia, daquilo que nós já fazemos, daquilo que nós exercemos. É isso que Santa Giana faz a exemplo, tomando em conta aquilo que desde os primórdios da igreja era observado. Ser a pessoa de Jesus Cristo, portanto, ir ao encontro do outro, sendo, fazendo as vezes do Cristo, porque isso nós somos, somos o corpo místico de Jesus, Jesus, mas também ir ao encontro do Cristo que se faz presente no outro. Esse é o nosso convite, esta é a nossa missão como pessoas comprometidas com a nossa fé. Rezemos, portanto, para que a bem-aventurada Virgem Maria e Santa Giana interceda, Deus, para que cada um de nós tenhamos compromisso e coerência em nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amemos também a que Santa Giana e a bem-aventurada Virgem Maria vem em nosso auxílio, em nosso socorro, de modo especial, no nosso dia a dia, que nos lembremos de Deus em todos os nossos afazeres. Passamos agora a nossa oração final. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana a responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a nós, por sua intercessão, alcançar as bem-aventuranças e também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus, e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amanhã nós estaremos rezando pelas grávidas, também por aquelas mães, aquelas mulheres, na verdade, que muitas vezes tentam engravidar por algum fator, se tem algum tipo de esterilidade. Nós estaremos rezando nessa intenção particular. E amanhã nós faremos a divulgação também de um terço pelas grávidas, pela gravidez. As mulheres que querem engravidar ou que estão passando por um momento de gravidez, você deve buscar, então, nós iremos disponibilizar este terço. Esteja conosco para aprender, rezar, meditar também este terço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desceu sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre todos os profissionais de saúde e educação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe.